BF Alerta mais uma vez em cima dos fatos, setor leste do Gama, um cara 22 anos de idade resolveu ser empreendedor, resolveu montar o seu comércio, fazer a sua movimentação comercial, só que o ramo que ele escolheu é o ramo das drogas. E para deschavar essa situação, ele montou na casa dele uma estrutura, inclusive com delivery, entregas em domicílio, inicialmente de comidas, mas que na verdade era só uma fachada para a entrega das drogas, a entrega dos entorpecentes, maconha, skunk e também crack. Essa informação chegou até a polícia e a 14ª Delegacia de Polícia, através da SRD, sessão de repressão em drogas, começou a investigar esse jovem empreendedor. A Polícia Civil do Distrito Federal tem um indivíduo de 22 anos por tráfico de drogas na região leste do Gama. Essa prisão aconteceu no curso da operação denominada Banca Roca. A investigação teve início há cinco meses, sendo que o alvo para se portar da ação policial se fazia passar pela empresária do ramo de animais, isso aqui na região do Gama. Nesta terça-feira, os policiais civis, aqui da 14ª Delegacia de Polícia, desencadearam a operação Banca Roca, justamente visando coibir o tráfico de drogas e quebrar a banca. Banca Roca seria quebrar a banca desse traficante que estava fazendo uma movimentação aqui no setor leste do Gama. Inclusive, na casa em que ele estava comercializando as drogas, ele teria colocado na cerca uma corrente elétrica, um método aí, que caso seus oponentes, ou qualquer pessoa que entrasse entrar nessa casa, levasse um choque muito grande, correndo o risco, inclusive, de ser eletrocutado. Só que, para a Polícia Civil, esse choque não foi barreira. Na tarde de ontem, nossos policiais seguiram até a residência do investigado e cumpriram uma dada de busca e apreensão, tendo sido encontradas porções de maconha, crack e roipenol, sendo que o indivíduo foi trazido para a delegacia e atuado em flagrante por tráfico de drogas. E, caso seja condenado, estará sujeito a uma pena que varia de 5 a 15 anos de reclusão. Quando os policiais da 14ª chegaram no endereço, encontraram maconha, crack e cocaína. Com essa materialidade toda, agora ele vai se explicar para a Justiça. Deve alerta, notícia. Na velocidade, sir.